Salve, galera! Eu sou o Thiago Pugliese. Hoje eu estou aqui com o André, Andrézão, meu convidado. Foi um dos primeiros alunos que eu tive no meu programa, no Total Hit. O André conseguiu um resultado impressionante. Ele perdeu 6 quilos no primeiro mês de programa. Conseguiu um resultado muito legal, baixou dos 80 para os 74 quilos. O percentual de gordura dele abaixou um monte. E aí eu convidei ele para ver se ele topava um desafio de fazer um treino de 5 minutos de abdômen, só abdômen, mas arrebentando ele. E ele topou, está aqui comigo. Vamos lá, Andrézão? Vamos lá, vamos lá. Está pronto? Então vamos descer lá para o solo. Vamos começar com aquele abdômen remador. Vai ser o seguinte, galera, 25 segundos de estímulo, 5 segundos de intervalo. André, prepara, vamos fazer um 3, 2, 1 e começar. Então vamos lá, 3, 2, 1, foi abdômen remador. 25 segundos de estímulo, gente. Bora, André. 3, é isso aí. Perfeito. Como vocês sabem, abdômenzinho, trabalho completo aqui, ó. Está subindo, abraçando o joelho, sendo mais rápido do que ele puder, usando o braço durante a subida, 10 segundos, André. Mandando bem, é isso aí. Perfeito. Chegou lá em cima, breca, solta a respiração durante a subida. Só mais 3 segundos, garotão. Boa. Foi. Desceu, 5 segundinhos para recuperar a bicicleta agora, André. Agora só levanta, prepara, foi. Boa. Isso aí. Não bloqueia a respiração, solta a respiração e vai que vai. Maravilha, garoto. Perfeito, perfeito. É isso aí. Boa, André. Mais 15 segundos. Isso aí. Essa série é difícil. A gente vai repetir ela uma vez. Vão ser 5 exercícios e a gente vai repetir só uma vez. Bora, André. Mais 6 segundos. Vamos com tudo. Isso. Perfeito. Maravilha. Travou. Mão na lateral do quadril, André. Cabeça apoiada no chão. Vai fazer o infra descendo alternado. Prepara, foi. Isso. Deixa o joelho bem estendido. Sente teu abdômen segurando o peso da sua perna. Estica um pouquinho mais seu joelho. Estende ele. Isso. Está muito difícil. Não chega tão perto do chão, André. Sobe um pouquinho mais a perna. Aê. Bora mais 10 segundos, garotão. Vamos que está lindo, André. Briga, 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 briga. 5. Sobe mais a perna. Sobe mais a perna. Aê. Perfeito. Chão. Foi. Agora, insistência. Respira. 3 segundinhos. 2, 1. Foi. Isso. Perfeito. Ele vai ficar lá em cima. A insistência é isso aqui, gente. A gente mantém um pico de contração. Então, ele chegou no pico de contração, desce um pouquinho e esmaga. Isso ajuda a aumentar essa resistência ao lactato para a região abdominal. Ele vai dando mais força para a região abdominal e, consequentemente, vai ficando toda vez mais resistente e mais forte. Mais 5 segundinhos só, André. Perfeito. Brecou. André, já vira, muda de posição. Eu vou fazer o climbing agora, tá? Mão apoiada no chão, posição de prancha, foi. E vai puxar a perna indo lá para trás. É isso aí, gente. Isso aqui é uma pranchinha dinâmica. Então, um trabalhinho forte de abdômen ainda. Só que vai ajudar a manter a frequência cardíaca dele lá em cima. Boa, André. Maravilha. Vai marcando, respira e tenta continuar. Vão ter sido 2 minutinhos e meio de treino, tem mais 2 minutos e meio. Vamos com tudo, filhão. Boa. É isso aí. Perfeito. Deita de novo. 25 segundos. Abdominal remador. André, quero que você controle um pouquinho mais a velocidade agora. Foi. Isso. Usa bem seu braço. Isso. E controla um pouquinho a velocidade. Solta a respiração. Boa. Solta. Maravilha. Aê. Vai usando bem o braço. Perfeito. É engraçado que a gente vai sentindo isso quando a gente vai fazendo o abdômen. Apesar de você ir entrando no estado de fadiga, seu corpo vai se acostumando com o movimento. E na maioria das vezes você consegue fazer sem perceber. Boa, André. Bicicleta. Pode continuar aí. Vai elevar as duas pernas. Isso. Foi. Vai alternando. Se precisar, cadencia um pouco a velocidade, mas vai com tudo. Maravilha. Movimento oblíquo aí. Tá bonito, André. Isso aí. Tenta fazer o tronco acompanhar o movimento do pescoço. Tá lindo, filhão. Só mais 12 segundinhos. 10 agora. Vai. Bora que tá terminando. Deixa o pé um pouquinho mais alto, André. Briga, 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 briga. Vamos lá. 3, 2, 1. Pé no chão, respira. Ae. A mão vai na lateral do quadril. Você vai subir as duas pernas e não vai chegá-las tão perto do chão pra não quebrar. Ae. Chega na minha mão aqui, brecou. Deixa o joelho mais estendido e sobe mais a perna. Mais, mais no alto. Vai, mais no alto. Isso, é isso aí. Tá muito difícil? Sobe um pouquinho a perna. Ae. Se não tiver tão difícil, a perna vai mais perto do chão. São 10 segundos, André. Bora que tá terminando, filhão. Vamos, garoto. Tá morrendo, mas tá aqui, ó. Tá fazendo. 3, 2, 1. Pé no chão, respira um pouquinho. Vai fazer o abdômen em insistência. Tá terminando, André. Se concentra. Bora. 3, 2, 1. Foi. É isso aí. Boa. Boa, garoto. É isso aí, é isso aí. Maravilha. Vai firme, André. Boa. Boa. Vamos, 15 segundos. Bora. Agora ele já tá naquele momento de tá difícil, mas ele aguenta. Ele tá conseguindo. Tá concentradaço. Perfeito, André. Manda bala que tá no finalzinho. Mais 5 segundinhos só. Bora. 3, 2, 1. Vira, muda de posição. Climbing pra finalizar. 4 minutos e meio de treino. Vamos chegar no quinto minuto. Foi. Boa. Perfeito. Você vê que 5 segundos é rápido, mas dá pra fazer a transição. É exatamente esse o propósito. Você ter só o momento de mudar a posição e continuar. Por isso que o treino é curto e intenso. Vamos lá, André. Empurra esse chão. Acelera esse movimento de perna. Já tá terminando. Bora. 6 segundinhos. Vai. Força, 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 força. Isso. 3, 2, 1. Maravilha. É isso aí. Galera, 5 minutos. Olha o estado do menino. Com certeza o abdômen deve estar falando sozinho aí. Deve estar arrebentado. Deve estar super cansado. O que você achou, André? Nossa, o treino é muito bom. Pega muito. A gente acha que não vai conseguir, mas tem que chegar no limite e superar, porque só assim vai ter resultado. E como foi, André, pra você ter feito o Total Hit, o programa inteiro de 20 minutos? O que você achou? Qual foi a diferença pra você? A diferença é que, cara, é só 20 minutos. Eu tenho aula de noite, então eu chego do trabalho, faço ali, é 20 minutinhos só, é muito rápido. E, pô, cansa demais. Chega na exaustão, assim, mas logo na terceira, na quarta aula já dá pra ver que a resistência aumenta muito e o resultado começa a vir, é muito satisfatório. Você fazia sempre na sua casa mesmo? Fazia sempre na minha casa. Chegava do trabalho, fazia, depois ia pra aula. Legal. Galera, esse é um exemplo que a gente pode fazer em 5 minutos de um treino só com peso do corpo e dá pra conseguir muito resultado. Confere lá o meu site, thiagopugliese.com, meu programa completo de 20 minutos de treino, por 3 meses está lá, com vários bônus, aulas lights, tem muita coisa legal lá dentro. Confere que vocês vão curtir. Andrezão, obrigado. Valeu. Tamo junto, galera. Valeu.